Música Meus amigos, bem vindos ao canal Saga de Heróis O vídeo que vamos apresentar é uma sequência do vídeo anterior no qual fizemos uma abordagem preliminar do patrulhamento do Atlântico Sul na Segunda Guerra Mundial a cargo da Marinha do Brasil, da Força Aérea Brasileira e da Marinha Americana Neste vídeo nós vamos focalizar as operações aéreas com os confrontos de aeronaves brasileiras com os submarinos do eixo incluindo aí o afundamento do submarino U-199 na costa do Rio de Janeiro No vídeo seguinte nós vamos focalizar as operações navais também mostrando os confrontos de navios da Marinha do Brasil com os submarinos do eixo Mas antes de entrar no assunto eu gostaria de voltar aquele meu velho apelo para que vocês se inscrevam no canal A inscrição é muito importante tanto para o canal para fortalecê-lo quanto para vocês para que vocês recebam notificações dos próximos vídeos a serem publicados depois que vocês acionarem o sininho Então vamos lá, lá embaixo, logo depois da inscrição desculpa, logo depois da descrição do vídeo e cliquem lá onde está escrito inscrever-se e logo depois vai aparecer o sininho e vocês se inscrevam também Depois divulguem para os seus amigos, para os seus colegas que também gostem do assunto e deem lá o seu like Ok? Vamos então ao vídeo Os confrontos que nós vamos narrar aqui Os confrontos que nós vamos narrar a seguir são provenientes de registros existentes de confrontos de aeronaves brasileiras com submarinos inimigos no Atlântico Sul Alguns deles não resultaram em afundamento do submarino atacado Entretanto, mostraram algumas evidências que poderiam denotar algum dano ao submarino como manchas de óleo, por exemplo No dia 22 de maio de 1942 Uma B-25 que decolara de Recife Detetou, localizou e atacou o submarino italiano de Barbário Que navegava entre o arquipélago de Fernando Noronho e o ator das rocas A B-25 estava com uma tripulação mista Compostas por militares americanos O primeiro-tenente Henry Schweiss O segundo-sagente William Tyler O segundo-sagente Maurice Robinson O terceiro-sagente John Hayates E os brasileiros Os capitães aviadores Afonso Celso Parreiras Horta e Oswaldo Pamplona Pinto O avião estava municiado com 10 bombas de demolição de 100 libras Que foram lançadas em uma única passagem Que foram cair próximas ao alvo Devido ao fogo de artilharia do convés do submarino A aeronave afastou-se da área O capitão Oswaldo Pamplona Pinto Integraria posteriormente O primeiro grupo de caça Que combateu na Itália Tendo cumprido 47 missões ofensivas Esse foi então o primeiro confronto registrado Entre um aeronave da FAB E um submarino inimigo No dia 27 de maio de 1942 Ocorreram dois ataques Também por B-25 Bichel O primeiro deles foi pela manhã A 120 milhas a leste de Fortaleza Quando o AB-25 encontrou um submarino inimigo Parado na superfície O avião estava municiado Com uma bomba de profundidade De 320 libras E três bombas de demolição de 500 libras As bombas foram lançadas Fazendo com que a proa do submarino Saísse completamente fora d'água Faziam parte da tripulação da B-25 O capitão aviador Afonso Celso Parreiras Horta O sargento Santiago E os americanos Tenente Cruz Withingham Os sargentos I-8 e Killam O segundo ataque ocorreu às 16h30 A 40 milhas ao norte de Fortaleza Quando foram lançadas Quatro bombas de demolição de 500 libras Contra outro submarino inimigo A tripulação era composta Pelo capitão aviador Oswaldo Pamplona Pinto Sargento Venance E os americanos Primeiro-tenente Henry Swayze Sargentos Kraft e Bext O presidente Frank Delano Roosevelt Enviou mensagem de congratulações Ao presidente Getúlio Por esses dois ataques No dia 26 de agosto de 1942 Um Vultim V-11 GB-2 Sob o comando do primeiro-tenente Alfredo Gonçalves Correia Surpreendeu um submarino Na costa de Santa Catarina E desfechou o ataque Lançando três bombas de 250 libras Os estilhaços de uma delas Danificaram a região do anel de velocidade E o coletor de escapamento do avião Obrigando o piloto a pousar Em emergência no aeródromo de Osório O avião estava baseado em Porto Alegre E tinha ainda como tripulantes O aspirante-aviador Manuel Perner Mazeron Que era o bombardeador E o sargento Carlos L Que era rádio-telegrafista e metralhador No dia 28 de agosto de 1942 Nesta data também se registraram dois ataques Por Vultim V-11 GB-2 Na primeira o avião pilotado Pelo capitão-aviador Manuel Rogério de Souza Carvalho Atacou um submarino inimigo Nas coordenadas latitude 25 graus 52 minutos sul E longitude 40 graus 30 minutos oeste Litoral de Santa Catarina Na outra ocorrência Foi um ataque a submarino na costa de São Paulo Próximo a Iguape Não se tem notícias de avarias no submarino No dia 14 de fevereiro de 1943 O capitão-aviador Moura E o tenente-aviador Walter Neumayer Do primeiro grupo de bombardeiros da base aérea de Recife Atacaram um submarino E não há registro do tipo de aeronave Do local e de resultado do ataque No dia 19 de fevereiro de 1943 Um norte-american T-6 da base Salvador Pilotado pelo próprio comandante da base Major aviador Aquino Atacou um submarino Entretanto não há registro de local e de resultado do ataque No dia 22 de fevereiro de 1943 Outro norte-american T-6 de Salvador Pilotado pelo primeiro tenente Franqueira Atacou com bombas um submarino do eixo Sem danos visíveis Não há registro do local também No dia 5 de abril de 1943 Um Hudson A-28A do segundo grupo de bombardeiro médio Que fazia a varredura na área de passagem De dois comboios de navio mercante Atacou um submarino ao largo de Sergipe Com fortes evidências de certeza Da distribuição do submersivo O tenente Ivo Gastaldoni Que pilotava o avião Procurou a melhor posição de ataque E em uma única passagem Lançou quatro bombas de profundidade Sobre o submarino Que explodiram bem embaixo dele E logo a seguir Apareceu uma grande mancha de óleo E alguns destroços Que são fortes indicadores Que o submarino havia se destruído Noticiou-se também Que corpos dilacerados Foram encontrados na praia Três dias depois Tal ataque devido a seu êxito Foi motivo de congratulações Por parte do ministro da aeronáutica Salgado Filho Entretanto O afundamento do submarino Não pôde ser considerado Pelo fato de não ter sido fotografado E nem de ter havido sobrevivência Ou confirmação da perda pelo inimigo Ou seja O inimigo não registrou nada Com relação a esse confronto A tripulação do Hudson A vinte e oito Era composta pelo primeiro tenente Ivo Gastaldoni Segundo sargento Ângelo Dias Ferreira Mecânico O segundo sargento Raimundo Lopes de Souza Rádio Telegrafista E os metralhadores Soldados Pascoal Ferreira Gomes Molinari E soldado Argolo O tenente Ivo Gastaldoni Viria a se tornar Um dos mais experientes Pilotos de patrulha Da Força Aérea Brasileira Ele é autor do livro A Última Guerra Romântica Memórias de um De um piloto de patrulha E é irmão do tenente Dante Gastaldoni Tragicamente morto Em um acidente Durante o treinamento Do primeiro grupo de caça Em Água Dulce No Panamá No dia 8 de maio De 1943 Um Douglas B-18 Baseado em Recife Pilotado pelo tenente Zamir de Barros Zamir de Barros Pinto Atacou o submarino U-154 Impedindo-o De atacar o petroleiro Motocar Line Sem registro Do local No dia 25 de junho De 1943 Um Focke-Wolf FW-58B Pilotado pelo tenente George Bungner Atacou o submarino Inimigo Sem registro Do local E também De resultado Do ataque No dia 3 de julho De 1943 Um Hudson A-28A Pilotado pelo tenente Aviador Clóvis Labre De Lemos Realizava missão De patrulha Entre Santa Cruz E Paranaguá Quando avistou Um submarino Inimigo A 120 milhas De Santa Cruz Em direção A ilha de São Sebastião Local que deveria Passar um comboio O ataque Foi abortado Devido a um curto circuito No momento De lançar as bombas No dia 31 de julho De 1943 Ocorreu o grande evento Da participação Da Força Aérea Brasileira Na Guerra do Atlântico Sul Que foi o confronto E o afundamento Do submarino U-199 Na costa do Rio de Janeiro Foi uma operação Combinada Envolvendo aviões Da FAB E da Marinha Americana A operação Era uma atividade De rotina Que visava Proteção A um comboio O JT-3 O comboio JT-3 Que sairia Do Rio de Janeiro Para Trinidad Para esse esquema De proteção Ao comboio Foram usados Os aviões Da FAB E da Força Aérea Americana Da FAB Foi utilizado Um Catalina Que levou o nome De Arara Em homenagem A um dos navios Brasileiros afundados E o Woodson E da US Navy Foi utilizado Um Mariner A tripulação Do Catalina Da FAB Era composta Pelo capitão Aviador José Maria Mendes Coutinho Marques O primeiro Tenente Aviador Luiz Gomes Ribeiro O segundo Tenente Aviador José Carlos De Miranda Correia Que depois Integrou O primeiro Grupo De Aviação De Caça Na campanha Da Itália Tendo atuado Como oficial De informações O aspirante Aviador Alberto Martins Torres Também Integrante Do primeiro Grupo De Caça Que foi o piloto Com o maior Número De saídas Ofensivas O maior Número De missões Do grupo O primeiro Sargento Sebastião Domingues Terceiro Sargento Gelson Albernaz Muniz Terceiro Sargento Manuel Catarino Dos Santos O cabo Raimundo Henrique Freitas E o soldado Enísio Silva No Woodson Estava o capitão Aviador Almir Dos Santos Policarpo O aspirante Aviador Sérgio Cândido Schnorr O sargento João Antônio Nascimento E o terceiro Sargento O João Antônio Nascimento Primeiro sargento E o terceiro Sargento Manuel Gomes De Medeiros De Medeiros Filho Já se inscreveram No canal Então se não fizeram Por favor Vão lá embaixo Depois da descrição Do vídeo Se inscrevam No canal Para nos fortalecer E para beneficiar Vocês também Porque vocês Depois vão acionar O sininho Para receberem Notificações Dos próximos vídeos Vamos então Continuar Bem Como é que começou Então essa ocorrência Por volta das 7 horas Da manhã O Mernher Que já estava Patrulhando Uma área De 110 km Ao sul Do Rio de Janeiro Avista um submarino E o ataca O submarino Permanece na superfície Navegando em ciclos E o Mernher Já sem munição Fica sem condição De continuar atacando Mas continua Sobrevoando o local Cerca de uma hora e meia Mais tarde Chega o Hudson Da FAB E continua o ataque Ao U-199 As bombas lançadas Não atingem o alvo Mas suas metralhadoras Certeiras Liquidam com os artilheiros Do submarino Com a munição esgotada O Hudson Regressa à base Por volta das 9 horas É a vez do Catalina Chegar Tendo sido ele O responsável Por consolidar O afundamento Do submarino O Catalina De uma primeira passagem Lançou 4 bombas Que ferem imortalmente O boat alemão Em seguida Fez uma segunda passagem E lança mais duas bombas Que liquidam De vez do submarino Afundando Fez ainda Uma terceira passagem Mas dessa vez Para lançar Bote e salva-vidas Aos sobreviventes Que acenaram Em agradecimento O Catalina Deu cobertura Aos náufragos Até a chegada De um destroyer americano O USS Barnegat Que Barnegat Que recolheu Como prisioneiro De guerra Os náufragos E os enviou Ao campo De concentração Único existente Do Brasil Localizado em Recife Doze tripulantes Foram recolhidos Dentre eles O comandante Capitão-tenente Hans Werner Krauss O ataque Ao U-199 Foi o único Que comprovadamente Resultou em afundamento Do submarino inimigo Com participação Da tripulação De uma tripulação Brasileira Nos aviões Nas fotos Que aí estão Na foto Um O U-199 Sendo atacado Pelo Mariner Da US Navy Na foto Dois O U-199 Navegando em círculos Depois do primeiro ataque Com carga de profundidade Do Mariner Na foto O submarino Abre fogo Com suas Antiaéreas No momento Em que é alvo De ataque Pelo Mariner E na foto 4 Os sobreviventes Do U-199 Nos botes Salva-vidas Lançados Pelo Catalina Depois do afundamento Do submarino No dia 31 de outubro De 1943 Houve uma ocorrência Que foi Um verdadeiro Combate Entre um Catalina Da base Do Galeão E um submarino Alemão Próximo ao litoral Do Rio de Janeiro O Catalina Atacou o submarino Com todo o armamento Disponível Mas recebeu De volta Um intenso Fogo de artilharia Antiaérea Vinda do Submarino Que causou Sérias avarias Ao avião Ele Ele teve o motor Direito avariado Devido aos impactos Da artilharia E outros pontos Da fuselagem Também foram atingidos Então não houve como Continuar o ataque E não se tem Registro de danos Sofridos Pelo submarino A tripulação Do Catalina Estava assim Constituída O primeiro O piloto Era o aspirante Aviador Sérgio Cando O navegador Era o segundo Tenente Aviador João Maurício Campos de Medeiros O Medeiros O integrante Do primeiro Grupo de caça Que infelizmente Foi morto De forma muito Trágica Na Itália Nós vamos contar Essa história Aqui Posteriormente O primeiro Sargento Ralei Passos Era o primeiro Mecânico O terceiro Sargento Humberto Mirabelli O segundo Mecânico O segundo Sargento Anésio José dos Reis O bombardeador E o terceiro Sargento João Bispo Sobrinho O rádio Telegrafista Os metralhadores Era o cabo Raimundo Freitas E o soldado Gamaliel Alcântara E assim Chegamos ao final De mais um vídeo Aqui no canal Saga de Heróis Essa trilogia Essa sequência De patrulhamento Do Atlântico Sul Terá continuidade Do próximo vídeo Em que nós falaremos Das operações navais Da mesma forma Que abordamos Nesse vídeo Aqui As operações aéreas No próximo Vamos falar Das operações navais Também apresentando Os confrontos De belonaves brasileiras Com submarinos do eixo Ok? Para que vocês Não percam Esse próximo vídeo E os próximos Que virão Se inscrevam no canal Se inscrevam E acionem o sininho Acionando o sininho Vocês receberão Notificações Quando Esse próximo vídeo E todos os outros Que virão Serão publicados Ok? Depois divulgue Para os seus amigos Deem lá o seu like Ok? Muito obrigado A todos pela atenção E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo